Fala galera do canal, estamos aqui hoje o Anderson, o Adson, eu aqui Fábio Monteiro, viemos trazer mais algumas colmeias aqui para o apiar, essa daqui é a colmeia 02 e aqui no final está a colmeia 07, essa daqui foi uma divisão que a gente fez porque não coube nos quadros e aí temos umas caixas aqui que a gente vai fazer a divisão e vamos estar filmando para vocês aí essa divisão, vamos começar aqui pela divisão da colmeia 01 que é a nossa primeira colmeia, o Adson tem ela há alguns anos, quantos anos o Adson tem essa colmeia? vai com 3 anos, 3 né? então já é o quarto ano já, faz tempo que você tem ela, essa é a primeira e a gente vai dividir ela que é uma abelha muito boa, é uma abelha que não é defensiva, então a gente vai começar fazendo a divisão com ela aqui, a chaca 4 tá por aqui, a gente vai achar aí, ele tá lá na frente, já tá sumando aí, não tem nada não, só corta, corta, deixa eu abrir essa aqui é a 06 né, vem na garantia, 3, 3, 03, 06 isso aqui? vamos ver como é que está essa aqui, se nós mudamos o quadro esse aqui é a 08, essa 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 aqui é a 08, vamos ver como é que está tá riscando, começou a riscar ela aqui é, alguns risquinhos assim, está começando está bem forte, essa daqui dá para dividir vamos tirar 3, 4 dela só então tá pessoal, vamos fazer a divisão dessa colmeia aqui, vamos fazer só com 3 quadros, que nós colocamos 2 quadros para puxar vamos tirar aqui, vamos tirar aqui, como é que está forte, mas vamos pegar uma máquina olha aí olha aí como é que está forte, azulembro olha aí a rainha não pode estar aqui tem coisa bacana que ela pode puxar a rainha olha lá faixa a fumacidade também o celular aqui mas ela está vazio já ela tem que puxar ali tem filhote ela tem que puxar um quadro de criamadura agora eu vou procurar aqui um quadro de alimento muita cria nova cria de larva pólen e mel as crias estão aqui é excelente olha muita cria de larva tá dando pra ver tá dando pra ver uva também olha lá dá pra ver mostra o pólen de pertinho também a diferença aqui o pólen achatadinho elas empurram com a cabeça do solvô vou colocar ali então o pólen de alimento vou procurar outro de alimento aqui deve estar nessa lateral aqui com a cabeça é a churras tá imediato está engajada então mel mel, cria madura, cria de larva, cria madura, mel e póler, perfeito, pronto, esse aqui a rainha, a rainha não veio não, a rainha não pode vir vou pegar, pega essa ai né, tem lá fora, tem lá fora, tem lá fora, tem aqui, tá louco, a minha mãe já coloca direto aqui, vai não vai dar, vai caber 3 ali, chega 3 aqui, faz 3 aqui, vai colocar em todo mundo logo, a minha mãe não tirou da ordem essas avenidas não, a minha mãe, a minha mãe não tem nem, mas tem que botar no lugar da outra casa, Tem que mudar de posição Tem que mudar de posição Já que essa daqui eu posso perder a campeira dela Vou colocar lá para o quadro As campeiras vem para essa aqui Olha a mão de tacho E a tribo Ela é muito forte Muito forte mesmo Olha o pólen aqui Tá vendo a patinha dela Metade bola Olha ainda Não é branquinho o pólen Se fosse branquinho dá para ver bem Amarelo Essa daqui Nós vamos carregar ela Vem lá para colocar Vem os carros lá Vamos ver o meu lego Vem os carros lá Vem os negris Vem os carros lá Vem os carros lá Vem os carros lá É, se denuncia. É, se denuncia. Aqui a gente vai reduzir o alvado dela. A questão de... Não dá para reduzir o alvado dela. Não dá para reduzir o alvado dela. Não dá para reduzir o alvado dela. Não dá para calmar ela, né? Olha a fofinha aí de novo. Deixa ela descer lá. E aí... E aí... Pai, sabe até porque eu não vejo a rádio Tava pra se passar de ver ela Tava pra se passar de ver ela Tava que não mexeu Parece que vai aparecer agora, se passa e passa Aparece quando tem Quando tem só o ninho Aqui nós estamos mexendo onde ela está Só o ninho Pega um de mel Pega um de mel Pega esse daqui Pra gente Tirar daí Pra gente tirar daí mesmo Que é um farrozinho Que eu lembro dele Olha ele mesmo Farro bonito É um mel Vamos doar ele pra comer a filha A gente tem muito alimento Na lateral mesmo Que tem no doutorão É Esse daqui deve ter criado Esse aqui É o que é do meio É o que ele está falando É o que ele está falando É o que ele está falando É só deve ter criado Só tem que ter criado um molequinho Não dá pra ver não É o que ele está falando 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 Tem aqui Do outro lado Do outro lado Do outro lado Tem todo jeito Tem até o ovo É o que ele está falando Acabou Sacode esse bicho aí Pra não ficar nem a família Aí Tem 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 miudinha Bem aqui assim Tem Tem meio pequenininha Pode pôr no meio que vai dar certo Então Colocamos aqui um quadro de alimento Um quadro de cria nova Agora a gente precisa de um quadro de cria madura Mel Mel Repara aí Mel Mel É o que ele está falando Vamos goiar ele aqui Só ele não Só ele não Só ele não Mel e pólo Vamos dar a espada pra cá É o que ele está fazendo Já vai É o que ele está fazendo Já vai É o que ele está fazendo Pra não ter que pegar nem que serve de outro Aqui um quadro com cria madura E aqui parece que Só mel 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 A espada que vai aberta A espada que vai aberta A espada que vai aberta Aqui A espada que vai aberta A espada que vai aberta Vai Cria madura que está captando Cria madura Não Não E não sobe um pouco Ah, naquele nozinho lá, né? Espera aí Junta pro meio Buracão, hein? Fundo, né? Deixa lá dentro, deixa lá dentro no sol Só mel também Deixa que a rainha vai voltar Vamos colocar ele aqui no meio Aqui é mel, né? Aqui também é mel Vamos colocar dentro no meio Vai ficar entre a... Isso Vai Tira essa linha aqui também vai pro lado Essa daí é cera Puxa pro lado Aí encosta aqui, ó A encosta é essa A encosta aqui, ó A encosta aqui, ó A encosta aqui, ó A encosta aqui, ó A bichinha, ela viveu demais, né? Vamos colocar... Encher de... Também que eu vou buscar mais Um, dois, três... Falta um Falta um, mas aqui tá faltando queimadura só Aqui Só isso que falta pra preencher E aqui é só mais um Ah, vai ter que ter a outra mesmo, né? Pra criar madura Vai desbastar pro lado Vai desbastar pro lado Empurra pro lado Que aquela... Que ela desce Foi? Que foi, né? Empurra aí que ela... Empurra as outras pro lado aí Aí, ela vai Bota a pressão Pronto Aqui nós vamos... Então... Olha, sobe E aí Olha aí dentro Olha, se eu figures aí dentro Ó Ó Tão com essa aqui ó Tinha tempo, madria Foi duas hoje. As rainhas. Duas hoje. Vamos ver se tem cremadura aqui pra nós emprestar pra cá? É. Aquele ali que tá pra gente ver. Deve ser tampada já. Descantou o peixe. Veja a rainha. Rainha. Agora sim. Vamos levar essa daqui. Vamos levar essa daqui. Pra lá. Não, vamos do balanço. Ó. Ok. Deixa eu parar lá. Colocar. Não. Colocar o quadro. Tá faltando. Colocar ela aqui logo. É. Colocar lá. Isso aqui eu coloco no meio ó. Entre. Entre o mel e a cria nova aqui ó. Dois quadros de alimento. Um quadro de cria nova. E um quadro de cria madura. Dois quadros de alimento. 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 , . . . . . . . vamos lá, vamos lá, vamos lá não sei que eu tenho burado não, 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 não Bom pessoal, a gente fez essa camisão um pouco com pressa, e nós precisamos aumentar nossas abelhas, a gente quer chegar em maio com pelo menos 15 comércios, e aqui é tudo um chame adulto, a gente tinha feito uma troca de quadro ali, quadro de cera velha para colocar a chira nova, por isso a gente está adiante, mas é normal que elas vão trabalhar, vão puxar, a gente vai alimentar elas, daqui a 60 dias vai estar tudo em chame pronto para a produção de mel, e a gente vai fazer outra empresa, é isso aí, e até a próxima.